Olá Brasil, são 10 horas e 25 minutos e nós estamos aqui ao vivo na RedeTV começando mais um Vou Te Contar. Eu quero te fazer uma pergunta, você sofre com algum tipo de dor? Dor de cabeça, dor nas costas, dor nos ombros, nos ossos, nas pernas, no joelho. Você sente algum tipo de dor, Leão Lobo? Bom dia. Eu sinto, nas costas principalmente e tal. E eu sinto que aqui a minha bacia aqui fica meio desregulada. O quadril? É, o quadril. Aí você vê, né? E depois dos 60, ou dói aqui, ou dói ali, ou dói lá. Hoje nós vamos ter um especial sobre dores e você vai ver que tem novas coisas no mercado para ajudar 30% dos brasileiros que todos os dias, às vezes, são afastados até do trabalho, dos afazeres, por causa da dor. E tem Leão Lobo no programa, Leãozinho. Vina, hoje nós vamos contar tanta coisa. Olha, tem novidades no caso Ana Rickman, novidades sérias, viu? Tem também, olha, nós vamos falar vários namoros novos, aí astros e estrelas, estão de amores novos. E tem uma super novidade que nós vamos falar diretamente lá de Salvador, com a Mani Rego, a namorada do Davi. Ele estava chorando por saudade da namorada, nós vamos falar com ela. Peraí, 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 para tudo. É namorada ou é mulher? É namorada, é namorada. É namorada? Ele chorava, saudade da minha namorada. Se é namorida, deve ser namorida. Uma namorada quase esposa. Exatamente. E é apaixonada por ele. E quem traz para a gente é o Marcelo Oliveira, daqui a pouco ao vivo, direto de Salvador. Aliás, Calma Calabresa fez o maior sucesso no carnaval, né? Exatamente. Será que a gente vai conseguir a receita do calabresa? Ai, quem sabe? Sobe o som! Calma Calabresa, calma Calabresa, calma Calabresa, calma Calabresa, calma Calabresa, calma Calabresa, calma Calabresa. Hoje você vai saber aqui no programa. Ainda vai conhecer Armação de Búzios. Búzios é um lugar maravilhoso. Gente, eu nunca vi um mar tão limpinho, uma cidade tão charmosa. Realmente, ó, merece toda a fama que tem e o Dienes mostra pra gente. Ainda tem leitão abairrado e tudo que você gosta, defesa do consumidor aqui. Então não muda de canal. É tudo isso daqui a pouquinho pra você. Calma Calabresa, eu já volto. Calma Calabresa, calma Calabresa. Estamos de volta aqui com o programa pra falar sobre aquele assunto inicial, dor. É difícil, né? E quem nunca sentiu uma dor, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor do lado, como muitas mulheres reclamam, no quadril. Você sabia que mais de 30% dos brasileiros sofrem com as dores e ninguém aguenta viver assim? Dizem que com dor, né, Leo? A gente nem raciocina direito. E é verdade, né? É verdade. A gente não trabalha direito, não namora direito, não faz nada direito. É difícil conviver com dor. Mas a repórter Marcela Troiano preparou uma matéria muito interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque fala sobre esse assunto e as formas novas, né, disponíveis pra tratar as dores. Se você sofre com alguma dor, preste atenção. Vai lá, filha. Dor. Tem coisa mais angustiante e horrível do que isso? Dor de cabeça, de dente, nas costas, na lombar, no joelho, no quadril e por aí vai. Inúmeros são os tipos de dores. Uma experiência emocional e sensitiva desagradável, que une aspectos não só físicos como emocionais. Ainda, a dor pode ser manifestada de diversas formas, como impressão, cólica, latejante, enqueimação ou ferroada. Pode ser súbita ou insidiosa, além de intermitente e persistente. Pelo menos 37% da população brasileira, ou 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica. Os tipos mais frequentes são dores nas costas e cabeça. As dores crônicas fazem parte do cotidiano de 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos. Desses, 30% usam opióides para aliviar o problema, mas não saram. E o organismo vai se intoxicando, intoxicando, até não aguentar mais. Atualmente, técnicas alternativas, exercícios e um exame vêm auxiliando muito profissionais a encontrar a cura. Oi, estou aqui com a doutora Joyce Maciel, médica e especialista em dor. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Ela tem uma bebezinha também, torna e dodói, mas veio aqui. Muito obrigada. Eu queria saber um pouquinho sobre dor, né? Como identificamos a dor? Então, a nova classificação da IASP, que é quem rege a dor, né? Uma nova classificação saiu em 2020. Então, assim, a nova classificação da dor, ela dá esse enfoque de experiência, né? Uma experiência. Então, assim, o caráter subjetivo da dor, né? Então, cada paciente vai sentir dor, a maneira da experiência de vida dele e intensidade, inclusive, características da dor, que aí, por essa nova classificação, a gente vê que é uma coisa mais subjetiva, dá mais esse enfoque. Como o nosso cérebro identifica essa dor? Então, a dor é um mecanismo evolutivo, né? De proteção, né? Pra que o nosso corpo reaja a algum dano tecidual ou alguma lesão que está acontecendo no corpo, né? Então, a dor é um mecanismo protetivo, né? Em primeira instância, né? A dor aguda. Agora, se essa dor se perpetua por muito tempo, assim, a gente conceitua por mais de três meses, aí ela passa a ser dor crônica. E muitas vezes a dor crônica não é mais um sinal de alerta, e sim uma doença que precisa ser tratada. Você sabia que o exercício físico também pode aliviar a sua dor e ajudar na manutenção? É isso que eu vou descobrir agora. Vem comigo. Estou aqui com a educadora física e empresária, Karina Gervais. Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam bem-vindos aqui na academia. A gente está muito feliz de estar aqui pra falar de dor e exercícios físicos. Como que os exercícios ajudam e melhoram a dor? Na verdade, Marcela, muitas pessoas que sentem dor ou dor crônica, né? Que é uma dor que persiste por semanas ou até por anos, a pessoa às vezes começa a ficar só em casa, não quer se exercitar. Hoje, tanto os médicos quanto os educadores físicos indicam muito exercício físico com foco na dor. Uma das maiores procuras na academia é alunos com obesidade, onde muitos sentem dor nos joelhos, dores nas articulações. E a academia, ela auxilia muito nisso, principalmente através do fortalecimento. Sempre é analisado o que o paciente, o que o cliente, o aluno pode fazer. Então, por isso que, mais uma vez, a escolha da academia é primordial, né? Então tá, então a gente deixa esse convite pra vocês. Procure uma academia, vá se exercitar que a sua dor vai melhorar, né? Com certeza. Eu estou aqui com o doutor Alexandre Rossi, pós-graduado em Medicina Integrativa, que viajou um montão. É de Jaú? Jaú. Jaú, olha, pra estar aqui conosco, fazer essa reportagem, ele cuidar das suas vitaminas, suplementação e um pouco mais, não é, doutor? Exatamente, eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O que é Medicina Integrativa, pra começar? Medicina Integrativa é a gente tratar o indivíduo como um todo, né? De uma forma integral. Então a gente procura equilibrar o organismo do paciente, suplementando ele com vitaminas, minerais, hormônios, que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. Conforme a gente vai envelhecendo, as células do nosso corpo vão se degenerando. E aí os sinais e sintomas e doenças crônicas podem aparecer nesse momento. Como os alimentos, a suplementação e as vitaminas ajudam no caso da dor? Na verdade, principalmente dores crônicas, né? A partir de uma certa idade, a gente perde a capacidade de regeneração, né? De reparação tecidual e a suplementação dá esse suporte pro nosso corpo, sempre a nível celular, pra que a gente tenha condições de fazer esse reparo, né? O reparo desse dano que foi causado por um trauma, uma lesão ou até por uma degeneração mesmo crônica. Um exame que vem sendo muito utilizado é a termografia, mas eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. A termografia é um exame que a gente faz do paciente, onde ele pode detectar possíveis lesões através da temperatura. O nosso corpo, ele mostra temperaturas de todos os membros. E quando essa temperatura, ela tá alterada tanto pra cima quanto pra baixo, isso chama a atenção nossa. Porque isso pode gerar uma possível lesão ou pode já estar desenvolvendo algo que o paciente sente desconforto. Oi, Gil, tudo bem? Muito legal estar aqui. Muito obrigada. Importantíssima a termografia, né? Vem aqui um pouquinho mais pra cá. A termografia, ela tem me ajudado muito a detectar lesões nos meus pacientes. Muitas vezes o paciente, ele vem até o consultório se queixando de uma dor. E como o corpo, ele tá tudo unificado, ele tá tudo enervado, a gente não sabe de onde tá vindo essa dor. Por isso que muitos médicos pedem exames com ressonância magnética, tomografia, pra identificar a dor do paciente. Aqui, a gente identifica com a termografia algumas lesões. Então, eu consigo ver, por exemplo, se a dona Maria que tá com dor no quadril, realmente tá com dor no quadril. Ou essa dor, ela tá vindo de um outro lugar. O exemplo disso é a dona Maria Lúcia. Ela veio pra gente com uma dor referida, refletindo na perna. E quando nós fizemos a termografia nela, nós conseguimos constar e perceber que existe um aumento de temperatura na bursa, que é a famosa bursite. O quadril dela tava com um aumento de processo inflamatório e isso faz com que irradie pra perna. Então, se ela viesse no meu consultório e falasse que gostaria de fazer um tratamento na dor origem dela, que era a perna, nós não poderíamos fazer, porque não iria solucionar o problema dela. Veja aí o caso da Maria Lúcia. Eu estou aqui com a Maria Lúcia, uma das pacientes que passaram pela termografia e eu quero saber dela. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que você tá? Hoje estou ótima. Sem dores? Sem dores. Como que você se sentia antes do tratamento? Olha, eu estava com muita dor pra subir escada, era um terror, estava subindo de gatinho. Certo, aí você veio, fez o exame da termografia? Sim, eu fiz o exame da termografia, aí foi detectado o bursite, né, do lado esquerdo, que é justamente onde eu senti a dor. E foi feito o exame e eu comecei a fazer o tratamento. Certo, certo. E agora, como que tá a sua vida? Como que você tem passado? Então, agora eu tô bem melhor, realmente, tô sem dor e, né, a minha vida tá voltando ao normal, tô conseguindo subir escada, descer escada de boa, né? E é isso. Você fez alguns tratamentos, foi isso? Fiz, fiz aplicação de ozônio no local e também ondas de choque. Ai, que bom, então, ficamos felizes. E você indica, então, pro pessoal fazer a termografia? Super, super, pelo amor, nossa, super, foi o que me salvou mesmo, eu me sentia péssima. Hoje, posso dizer que eu tô bem melhor e dormindo bem melhor também, que é bem importante. Ai, graças a Deus, né, que é muito importante. Nossa! Então, estamos muito felizes, viu? Opa, obrigada, eu que agradeço, só tenho que agradecer. Sim, com certeza, agradeço a Deus, né? Isso, com certeza. Obrigada. Obrigada a eu. A Dona Maria, que você foi até a casa dela, né? Eu queria saber do caso dela. Qual que foi o problema? Ela tava acamada, não? Isso, ela tava acamada. Na verdade, a Dona Maria, ela desenvolveu uma infecção urinária, tá? E ela foi hospitalizada. Então, ela ficou 20 dias hospitalizada. A Dona Maria tem 86 anos. Isso fez com que ela perdesse os movimentos e ficasse acamada. Foi aí que entraram em contato com o Instituto. Nós fomos até lá e identificamos a lesão dela e começamos a tratar. Hoje, graças a Deus, a Dona Maria, ela está andando, se locomovendo, fez suplementação, fizemos tratamento com ozonioterapia. Foi um tratamento muito fantástico, deu esperança e é uma senhorinha que voltou a andar. Isso pra gente é muito importante. Sim, claro. E tem ainda mais anos aí pra viver feliz sem dor. Você tem alguma imagem dela? Tenho, tenho. Ela tem imagens aqui do exame termografia, né, Gil? Você explica um pouquinho pra gente como que é identificada essa dor, né? No caso dela, ela também foi um eu? Ela tinha dor em um lugar? Sim, também era uma dor que radiava, mas isso não chamou tanto a nossa atenção. Porque como a gente trabalha há muito tempo, a gente acaba tendo o feeling já sabendo onde tá. A termografia, ela acaba complementando isso. O que chamou a atenção da gente é que por ser uma paciente acamada, ela fica muito de um lado só da cama. Normalmente, os pacientes que ficam muito tempo acamada, eles acabam gerando feridas no corpo, que é as famosas escaras, tá? Ou rússera de pressão. Quando a gente compara o quadril dela esquerdo com o quadril direito, a gente verifica que há diminuição de temperatura. Um padrão normal pra termografia é de 0,3 de oscilação de temperatura. Aqui na Dona Maria, nós podemos perceber que tem uma diminuição de 0,8. Isso significa que tem falta de oxigênio na região, podendo gerar uma possível escara. Então, quando eu cheguei lá, ela não tinha ferida, mas provavelmente a gente já estava desenvolvendo, porque a termografia mostrou isso pra gente. Ai, que bom! Então, olha, ajuda em duas questões. Muito legal! Então, a gente vai mostrar pra Dona Maria aí pra vocês, pra ficar uma mensagem aí de esperança pra você que tem dor. Eu sou a Maria, eu tava acamada, com muita dor nas pernas. Procurei o Instituto pra me ajudar. Fiz o exame da tomografia, pra saber, dando a minha dor rinha. Depois do exame, tomei a vitamina e agora eu tô sem dor. Estou andando. É muito bom viver sem dor. Nem me fale. Aí é bom, né? Viver sem dor. Mas são tantos os cuidados que a gente tem que ter, né? Não só pode, mas tem que ter. Então, que você tenha um resto de fim de semana aí, de sexta-feira, sem dor, porque dor atrapalha muito. E pra ajudar nisso, vocês estão vendo que a cozinha aqui hoje tá limpinha, né? Não tem nada, só um vasinho de flor. Dona de casa gosta de cozinha assim, organizada e limpa. É que, de vez em quando, a gente merece esse descanso. Então, fale com teu marido. Por que não ir amanhã, sábado ou no domingo, num dos restaurantes portugueses mais tradicionais aqui em São Paulo? Eu tô falando do rancho português. O chefe Valdeci Castro prepara lá um delicioso leitão à bairrada. E é o que nós vamos mostrar. É um prato típico dessa região de Portugal. E aqui, eu explico nessa reportagem, eles tiveram todo o cuidado para que ele fosse igualzinho, como se você estivesse consumindo lá em Portugal. Rancho português. Vamos lá. O leitão à bairrada é um prato típico da região da bairrada, em Portugal. Ele foi nomeado uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa. E a origem é mais antiga do que muitos pensam. Ele surgiu provavelmente no século XVII, quando a criação de suínos tornou-se comum em terras da bairrada, em Portugal, para comercialização. O documento mais antigo que se refere a esta iguaria é uma receita de um convento em 1743, provavelmente do mosteiro do Lorvão, lá em Portugal. E eu estou num restaurante rancho português, o mais português, né? Mais português do que em Portugal, com o Bodeci Castro. Tudo bem, Bodeci? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em visitar vocês aqui, viu? Prazer, que honra receber. Para descobrir os segredos dessa tradição. E aqui está o leitão da bairrada. Você vai conhecer a história. A bairrada é uma região muito bonita? Muito bonita. Então, a região, então você lá, em todos os restaurantes lá, você só come leitão. Então, é lindo, lindo, lindo. E aqui me conta, então, como é servido o leitão à bairrada, que a pessoa pode pedir-se... Aqui, nossa, precisa de gente pra comer esse leitão inteiro, né? Quantas pessoas? Dá pra quantas? Ah, aqui, isso aqui dá de 8 a 10 pessoas, sabe? Ou eles servem assim, ou servem já aos pedaços, não é? Isso, exatamente. Com a pururuca do leitãozinho, pra você saborear. E o que mais acompanha? Aí eu acompanho a salada verde, a batata chip e a fatia de laranja. Sabe aquele molho que tá aqui dentro dele, certo? Não sei, mas vou saber. Então, a gente serve ele na hora também, que é bem legal. Ah, tem um molhinho especial. Tem aquele molhinho, aquele molhinho, fica maravilhoso. Ah, não vai me enrolando não, seu Valdeci, porque nós vamos agora lá pra cozinha. Legal, legal. Hoje eu não vou ficar aqui no salão, não. Vou pra cozinha pra contar todos os segredos desse leitão. Esse tem história pra contar, hein? Desde o século XVII. Bora lá. Vamos lá. Bom, então vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos temperar. Que tudo depende de um bom tempero, não é isso? É, tudo tem que ter boa. Vamos lá, Valdeci. Muito bom. Vamos ver o que você usa, que na verdade não é uma marinada, ele vai dentro da barriga do leitão. Exatamente. Limão, tá? Siciliano. Limão siciliano. Com casca e tudo, né? Com casca e tudo, tá? Alho. Alho. Muito alho. Muito alho. Olha, quem quiser pegar direitinho, vai que você queira fazer em casa. Não tem esse forno, que depois vocês vão ver que é um forno especial aqui no rancho, mas quem quiser fazer em casa... Pode fazer. Pode fazer em outro tipo de forno, né? Pode sim. Aí, é a mesma marinada, você pega no nosso Instagram, arroba, programa, vou te contar, ou no do rancho, que é... Rancho Português SP ou Valdeci Castro Underline. Que nós vamos colocar esses ingredientes lá. Legal. Sal grosso? Sal grosso. Sal grosso. Nossa, bastante tempero, hein? Bastante sal grosso, tá? Uhum. Agora, pimenta do reino. Uhum. Pimenta do reino. Vai tudo? Tudo isso, tá? Caramba. Banha de porco. Não vai ficar muito... Não fica muito ardido, não? Não, não fica bom, fica bom. E banha de porco derretida. Banha de porco derretida. Banha de porco derretida. Bom, gente, aqui tem, se eu me lembro, você me corrigiu, gente. Limão siciliano, sal grosso, bastante pimenta, muito alho e ainda tem, por último, banha de porco derretida. Mas ele já é porco pra que banha dele mesmo, coitado? É pra transmitir outro sabor no peixe. Pra lembrar da família. Me fala, Sérgio. Agora, antes dele bater... Peraí, peraí, não foi o vinho, não. Dá uma olhadinha ali, ele tá lá, esperando a gente, olha aqui, ó. Ele aqui esperando a gente. Ai, tadinho. Quantos quilos tem esse leitão? Esse tem 7,5 quilos. 7 quilos. Qual a diferença entre um leitão e um porco? Ó, o leitão, a carne dele é mais macia, então ele quase não tem gordura. Então esse nosso leitão, o leitão amoraba errado, ele não tem gordura. Por isso que precisa um pouquinho do parente. Do parente dele, né? A banha do porco. A banha do porco. Isso é vinho branco ou não? Isso é vinho branco, tá? Aí você vai colocando conforme você vai precisando, tá? Tá bom. E vamos aqui. Bater. Bater. E está pronto o seu molho, tá? Na verdade, não é bem uma marinada, né? É uma marinada, mas não é usado como a marinada que nós, donas de casa, conhecemos. Porque esse recheio, ele vai ficar dentro do leitão, é diferente. É, é diferente. E nem se espera nada. Com esse recheio lá na barriguinha, que já está limpinha, ele já vai para o forno. Já vai para o forno. Mostra isso para a gente, Valdeci. Vamos aqui, tá? Vamos lá. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria contar para vocês é que o seu Antônio, um dos proprietários aqui do Rancho Português, ele queria fazer esse leitão abairrada no seu rancho, mas ele não podia fazer com que fosse qualquer leitão, teria que ser uma raça, que é a raça específica de leitões usada em Portugal. E o que ele fez? Ele mandou chamar especialistas técnicos, né? E aqueles que conhecem profundamente o assunto, que estiveram aqui no Brasil e escolheram uma região aqui em São Paulo propícia, como existe na bairrada, né? Lá em Portugal, para que esse leitão fosse criado. Bom, agora o Valdeci já está com as luvas, né? Outras luvas. Vamos levar o leitão. Agora tem um carrinho todo... Pode ir indo, Valdeci. Tem um carrinho todo especial que recebe o leitão antes de ele entrar no forno. E, nossa, mas é grande o negócio aqui. Precisa de tudo isso? Precisa, ó. Por quê? Esse aqui, ele assa três leitões em cada vez, tá? De uma vez? De uma vez, tá? E, na verdade, esses fornos, nós assamos 18 leitões por vez. Dezoito leitões. Então, você tem que ter uma... Então, peraí. Aqui é... São seis, é isso? São seis e em cima... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem em cima e tem embaixo. Então, esse carrinho, se você abaixar aí, dá para ver, ó. Ele tem que nem uma... Uma plataforma, né? Uma plataforma que ergue... Ergue, exatamente. Para que o porco, depois vocês vão entender quando abrir o forno, entre direto no forno, é isso? Exatamente, tá? Agora, tem que cobrir aqui, para que não... Para que ele não... Não torre demais, né? Não torre demais, tá? Repare no forno, que ele abre através dessa plataforma também. Exatamente. Por isso esse carrinho é tão, tão importante. Ó, alinha aí certinho. Tá, já vai abrindo. Vai abrindo. Já está quente para caramba aqui. Olha lá, ó. Aí tem um segredinho. Vai lá. Ai, tem uma... É grande lá dentro. É grande. Bom, tirou, virou, virou, tirou, 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 virou. Várias vezes, porque ele fica duas horas e meia. Tem um assado lá dentro que nós vamos tirar agora. Vamos lá. Vamos nos preparar? Vamos nos preparar. Ó, ó o que está vindo aí. Lá vem o leitão. Olha aí, ó. Saindo, saindo. Nossa, está douradinho. E vem. E vem. Caramba, Valdeci. Você viu, ó. E vai. Aí vocês, mesmo assim, um pezinho ainda ficou bem escurinho, né? É, ainda fica escurinho. Tem que cobrir, você viu, ó. Tá? Agora, aqui, gente, ó, fica realmente, você está vendo, ó, a pururuca, ó. Olha como quebra, tá? Bom, também não vou adiantar o que aconteceu, né? E o tempero se espalhou por tudo. Exatamente. Meu amigo, que bonito, viu? Parabéns ao seu Antônio, vários anos de investimento, de estudo, de pesquisa, para fazer no Brasil o legítimo leitão à bairrada. Vou te esperar lá na mesa para ver como que você vai servir. Agora, como ele vai sair daqui? Ai, com a boquinha, sim, você viu? Agora, olha, um beijo, Valdeci, Rancho Português é um restaurante maravilhoso, suspeita para falar. Eu gosto muito, ele é muito bonito, já falei isso várias vezes aqui. Vale uma visita. Tem esse, tem vários pratos à base de bacalhau, lógico, né? E dá para parar lá só para comer um bolinho de bacalhau, se você quiser conhecer. O Valdeci fica no Rancho da Avenida dos Bandeirantes. Obrigada, amigo. Ô, Leão, 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 daqui a pouco será que a gente vai conseguir falar com a mulher do Davi? Acho que vamos, hein? É a Maíra Rego, né? É, o Marcelo Oliveira está indo para lá, ao vivo de Salvador, a gente está tentando falar com ela. Como é que está o Davi no jogo? Então, ontem ele estava chorando, né? Chorando? Porque saudade da namorada, então nós vamos falar com ela por ele, né? O que será que ela sentiu, hein? Exatamente. Algum homem já chorou de saudade por você, que você tenha visto? Você aí de casa? Nossa. Bonito, né? Isso é forte, hein? É forte. Chorei de saudade, olha. Dá música. O Marcelo está lá já? Dá para falar com ele? Não? Será? Olá, Marcelo Oliveira. Tudo bem, hein? Salvador, querido. Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia, Leão. Bom dia a todos. Obrigado aqui no Vou Te Contar. Olha aqui. Muito bem acompanhado com a Mani. Com a Mani, que daqui a pouco nós vamos conversar com ela ao vivo, que não vou te contar, direto da lanchonete dela, da barraca onde ela vende os lanches e vamos mostrar o famoso X Calabreso, Claudete. Ei, beleza. Ela é... Que baiana bonita, né? Um sorriso legal. Agora, depois, você pergunta o que ela sentiu. Porque um homem chorar de saudade de uma mulher é de matar, hein? É bom demais. Oi, Claudete. Você pode repetir a pergunta, por favor? Ô, Mani, fala só para a gente, acho que ela está com escuta também. O que você... O que você sentiu quando o Davi chorou de saudade? A Mani, ela está com escuta, porém, ainda não está ligada. A gente vai ligar aqui para ela, mas eu vou repassar a pergunta, Claudete. Tá. Ela está perguntando o que você sentiu quando o Davi chorou de saudade. Eu chorei também. Muito. A saudade está forte. Mas eu acho que quase todo dia eu choro. Passamos praticamente 24 horas juntos, né? E aí, 30 e alguns dias, aí está sendo difícil, viu? Vocês nunca ficaram tanto tempo longe um do outro? Nunca, nunca. No máximo, a gente dormiu separado esse um ano e oito meses, acho que duas vezes só. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Claudete, a gente vai estabelecer a conexão da escuta dela aqui. E aí, a gente volta já no bate-papo e mostrar o X Calabreso, viu? Porque eu estou com muita curiosidade também. E vai poder comer, né, amigo? A gente aqui não, né, Leão? Eu que peço desculpas, era só uma chamadinha, mas já me empolguei, não é? Ela é muito linda, né? Muito linda. Simpática, sorriso bonito. Uma cara boa, gente boa, como ele, né, o Davi? É. Já, já a gente fala. Bom, a gente... E tem uma energia muito boa, viu, Claudete? É. É uma pessoa muito simpática, muito legal, viu? Dá para ver a energia dela, agora a gente entende melhor até o Davi. Exatamente. A gente gosta dele, a gente está na torcida aqui, viu? Daqui a pouco tem Marcelo Oliveira por aqui, então, com o Leão Lobo, com a Mani, com o X Calabreso, que deve vender bastante, deve ser gostoso para caramba, né? Queria estar aí em Salvador por vários motivos e para comer esse sanduíche. Mas nós vamos agora ao quadro Blitz do Consumidor com o Jorge Wilson Filho. Aqui a gente tem o nosso próprio xerifinho. É mais uma question de telespectador nosso. Manda, xerife. Oi, Cláudio. Muito bom dia. Muito bom dia a você que assiste o programa Vou Te Contar aqui da Rede TV. Cláudio, estamos hoje no município de Itapevi. A Blitz do Consumidor hoje recebeu denúncias de produtos vencidos em um supermercado, que já foi comunicado ao dono do estabelecimento inúmeras vezes desses produtos vencidos, mas a prática é a mesma. Iremos fazer uma ação fiscalizatória aqui na Blitz do Consumidor hoje, em conjunto com a Polícia Civil. Estamos com os investigadores André e Bruno aqui hoje para fazer essa ação. Bom dia, André. Bom dia. Bruno. Bom dia. Vamos juntos, Cláudio. Para a gente poder levantar, isso não pode. Isso é crime contra a saúde pública. Acompanhe agora. A Polícia Civil está chegando aqui para a gente fazer junto a ação fiscalizatória. Vamos chegar aqui no supermercado. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Com licença. O responsável, por favor. Bom dia, tudo bem? Neste momento, estamos passando por uma fiscalização. É denúncia de produtos vencidos. Estamos em conjunto com a Polícia Civil. Pediria para vocês orientarem os funcionários para que não mexam mais em nada agora. Tá bom? Vamos entrar aqui, Cláudio? Cláudio, aqui ó. Os produtos vencidos que os investigadores encontraram. Nós temos de iogurte isso aqui. É coisa que as mães levam para casa, para dar para os seus filhos. Não é isso? É produto vencido em 9 de abril. Então, olha só. Isso aqui é produto vencido, produto que está à disposição do consumidor. O consumidor leva para casa. E tem esse problema. O filho fica doente, não sabe o que aconteceu. Não é isso? Exatamente, filho. Exatamente. Então, olha só. Nós temos outras bandejinhas aqui. Olha só. Isso aqui é ponta de queijo. Não tem marca, não tem validade. O produto está totalmente sem informação e você percebe que não está em condições boas. Teria que estar resfriado e não está em condições boas. Você observa. Você que está aí toda hora, Cláudio, fazendo uma receita legal, você percebe que os alimentos não estão em boas condições. Mais iogurte. Nós temos aqui Inhoque. A validade aqui, 6 de abril de 2023. Então, vamos entrar aqui agora na parte da padaria. Todos esses produtos aqui. Esses também, tudo em próprio consumo. Nós temos produtos aqui com mais de um ano de vencimento. Vamos entrar aqui. Olha só. Está até escorrendo. Meu Deus do céu, olha só. Produto totalmente impróprio ao consumo. Olha só como é que está atrás aqui. Um absurdo. Um ano. Olha só. Isso aqui venceu em dezembro do ano passado. E estava na prateleira. Estava na prateleira, venceu em dezembro do ano passado. Doces aqui vencidos também. Então, assim, não é um. É mais de um aqui. Olha lá, o investigador achou aqui. Vamos mostrar aqui com o investigador. Quase um ano vencido também. Olha só. É, venceu em julho de 2022. Julho de 2022. Isso aqui traz problemas. Se tem uma data de validade, traz problemas de pele para as pessoas. Você entendeu? Julho de 2022, isso aqui. Isso traz um problema de pele, porque isso vai em contato com a pele, as pessoas utilizam. Então, isso tem grandes problemas. Claro, olha só. Esse ainda não está vencido, mas olha a situação que se encontra aqui. Bolor. É o filho de alguma pessoa que vai comer. Você concorda? Não, eu concordo. Sexta básica com produto vencido. O investigador encontrou aqui. Vencido em 6 de 1 de 2023. Dentro da sexta básica, a pessoa vem, compra a sexta básica, completa, leva com produto vencido. É um absurdo. Você vê que são coisas, itens básicos. Que o consumidor vem buscar e leva o produto vencido para casa sem saber. Porque pega a sexta já. Um kit completo não vai olhar a validade de cada item. Se tiver o alvará funcionando, a gente vai caçar o alvará e vamos lacrar o mercado. Perfeito. Vamos entrar lá no açougue, junto com os fiscais, para que a gente possa mostrar todas as situações. Iogurtes, sucrilhos, suco, massas. Nós temos inúmeros produtos vencidos aqui. Produtos que, inclusive, as mães levam para as crianças, os pais e tem um problema sério depois de saúde pública. Com risco até de morte. Vamos descer na câmara fria? Olha, nós temos aqui já uma irregularidade. Descarte não pode estar junto na parte de onde tem carne para consumo. O descarte tem que ser retirado de perto das carnes que ainda vão para o consumidor. Entendeu? E essa carne, olha como ela está escura aqui. Olha essa carne como está escura. Está mantendo a temperatura aqui ou diminui de noite? Eu tive com um funcionário novo, um açougueiro. Eu até mandei mensagem para o responsável hoje, que a nossa câmera, quando a gente chegou, não estava tão gelando. Aí a gente ligou lá e tal, mas foi o menino que, na hora de ele desligar, ele desligou e ligou um botão errado. Ao contrário, mas o açougueiro sabe te explicar melhor. E aí eu liguei para pedir um técnico. Aí foi quando o açougueiro falou assim, não, Fabiane, eles inverteram o botão. Certo, mas aí você vê essa carne, como é que ela está úmida aqui. Aqui ela já pode não estar mais própria ao consumo. Essa carne aqui já pode não estar própria. Se caiu a temperatura, ela já pode ter perdido a condição dela. Os investigadores estão aqui, eles podem até mostrar para a gente. Olha a situação de higiene aqui também. Entendi. Só que aí você trabalha com alimentos para pessoas. Então já vou até pedir para você chamar o açougueiro aqui para separar. Por exemplo, essa carne aqui, olha como ela está escura, está úmida. Isso aqui não está congelado. Isso aqui não está na temperatura correta para a gente poder fornecer ao consumidor. Olha a higiene da serra, você entendeu? Olha. Calabresa sem informação nenhuma de marca, de validade. Como é que isso vai ser levado ao consumidor? Cláudio, eles vão colocar uma data de validade que imaginarem? Isso aqui precisa ter informação do fabricante, informação, não é isso? Exatamente. Todas as informações, validade, fabricação, fabricante, a composição, não tem nada. Olha a condição que está aí. Vamos ver se a gente consegue abrir isso aqui, pedir para ele abrir, para a gente ver em que condição está essa linguiça calabresa. Insetos, fecha aqui para mostrar para a gente, para quem está em casa. É um grande absurdo. Pode retirar tudo, tem que retirar tudo, 100%. Ficou a câmara desligada, né? É importante a gente falar isso. A câmara ficou a noite inteira desligada. Ela relatou que foi um erro do funcionário, mas passou a noite inteira desligada. Isso não pode acontecer. A carne, ela tem que ter uma temperatura para que ela esteja boa para consumo. Aí o consumidor que fez a denúncia anônima para nós, Cláudio, relatou que já tinha pego carne estragada aqui, relatou que tinha pego bacon vencido. Então a gente percebe que não é a primeira vez. Ela disse que é um erro. A gente espera que seja um erro do funcionário que desligou a câmara à noite. Mas aí, com essa denúncia anônima, a gente já começa a se preocupar de ser uma coisa com reincidência a desligar a câmara fria à noite, né? Está errado, não está? Está errado. Está sendo utilizado, mas olha, inseto... É, a falta de higiene é grande aqui, olha só. E é um local ao lado da câmara fria, onde se condiciona alimentos que vão ser disponibilizados ao consumo. O cheiro está muito forte aqui. Olha só a sujeira aqui, olha. Olha só. Então isso aqui, olha. Muito inseto, por conta do odor forte também e da falta de higiene. Neste momento chegaram os advogados da empresa aqui, o qual vão acompanhar as ocorrências aqui do mercado, vão acompanhar a chegada da vigilância sanitária. Não tem permissão. O Unicipe pode fazer o trabalho administrativo, só pedindo. Então, a partir de agora a gente pede a retirada dos senhores. Claro, neste momento está sendo conduzida a presa em flagrante para a delegacia, DP aqui de Itapevi. Infelizmente, não teve jeito. Teve que dar voz de prisão pela quantidade de produtos vencidos e imprópicos do consumo. Crime contra a saúde pública. Estabelecimento lacrado. A polícia veio, os investigadores vieram, lacraram. Cláudio, chegamos aqui na delegacia de Itapevi. Estamos agora com o doutor Dalmira aqui. Fizemos a condução em flagrante. Ele vai explicar um pouquinho mais para nós agora dos próximos passos. Será lavrado o flagrante aí, o crime com relações de consumo, né? Imputando ao responsável a prática do crime em razão de manter no local, além de armazenado, a venda produto já com prazo de validade vencido. Crime contra a saúde pública também, né doutor? Sim. Então é isso, Cláudio. Fizemos a condução em flagrante. O doutor agora vai proceder com a ocorrência aqui na delegacia. Mercado lacrado, até que seja ali reestruturado da forma correta. Porque crime contra a saúde pública a gente não pode deixar passar. Então é isso. Diretamente de Itapevi, Jorge Wilson Filho, na Blitz do Consumidor. Nossa, xerifinho, eu tô aqui assistindo abismada, boquiaberta. Tudo tão caro, tão difícil pra gente conseguir, às vezes, comprar um quilo de carne. E vai lá naquela sujeira, barata, que coisa nojenta, que nojo. E pra economizar energia, porque só pode ser isso, né, desligam lá a refrigeração. Desrespeito, né? Um desrespeito ao consumidor dos maiores que eu já vi. É um absurdo. Aí você vê, como diziam, né, do lado de fora, bela viola lá, né? Porque lá dentro a maior porquice fez muito bem lacrar. E olha, se alguém te enganou, se você desconfia disso, num estabelecimento que você compra, denuncie. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua denúncia por esse WhatsApp. A gente manda o Jorge Wilson Filho. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, xerifinho. Ele vai até aí e fecha o estabelecimento. Porque chega de ser enganado. O dinheiro, a gente dá um duro danado pra ganhar. Pra ser gasto assim, levando porcaria pra casa. E quanta... Ó, outro dia eu fiquei louca, viu, Leão? Eu comprei um queijo ralado no Mercado Chique. A Leandre Moro, conhecidíssimo e tal. Chego em casa, abro e estragado. Sabe aquele gosto rançoso? Nossa, xerifinho. Ah, voltei lá. Barraco é comigo mesmo. Voltei lá. Tem que voltar. Barraco não, né? É o meu direito de... O Juliano tá indo. Mas é, que negócio é esse me vender um negócio estragado? A gente tem que reclamar. Isso é exercer a cidadania, tá bom? Agora vem aqui, porque aqui não tem reclamação, não. Aqui só tem coisas boas. É a nova temporada do Festival de Prêmios. E está imperdível. Eu tô falando de você concorrer e ganhar. Porque aqui é pensamento positivo. Vai concorrer, vai ganhar. Bota na cabeça. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Sou vencedora, sou vencedora. Um milhão de reais. Toda semana você concorre a prêmios incríveis. Aliás, todos os dias tem prêmios incríveis. Todos os dias tem iPhone 15, geladeira, TV de 50 polegadas, motos, 160 cilindradas e até uma caminhonete L200 zero quilômetro. E o melhor, você participa do palpite do milhão e concorre a um milhão de reais. Eu falei um milhão de reais. Meu Deus! E você pode concorrer a todos esses prêmios e a um milhão de reais por menos de um real por dia. Dá pra acreditar? Pode acreditar, porque é verdade. Menos de um real por dia, basta acessar festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Não é todo dia que a gente pode realizar o sonho de mudar de vida com tanta facilidade, né? Imagine isso só, um milhão na sua conta bancária. Caminhonete zero quilômetro L200 na garagem, iPhone aqui e muitos outros prêmios. Fazendo alegria da tua casa e de quem mora lá, acesse agora festivaldepremios.com.br e faça a sua assinatura para o palpite de um milhão de reais. O que você faria com um milhão de reais agora, Leon Lobo? Nossa senhora, eu acho que eu pagava minhas dívidas e depois... Ia sobrar, lógico, claro. E depois eu acho que produzia uma peça de teatro. É mesmo, você ia gastar com cultura, que bacana. Não é? Porque é a minha paixão, né? Então... É, aí você me convida lá para... Com certeza. ...trabalhar como atriz. Já pensou? Tem uma peça, sabia? Que é a história de dois apresentadores de televisão que disputam o horário, mas são casados. É, vamos fazer essa, Leon. Uma peça de um autor da Globo, assim, maravilhosa. É mesmo, vamos fazer essa daí, já foi encenada, não? Não. Vamos fazer? Tem o texto lá comigo. Ah, vamos fazer, eu topo, eu topo. Bom, agora a gente tem Leon Lobo soltando a língua, é hora de fofoca no programa. O fofoqueiro... Você se incomoda de ser chamado de fofoqueiro? Nunca. O fofoqueiro mais querido do Brasil. E olha só, vamos começar falando de BBB. A líder Raquel, né, é a nova líder, a Raquel, aliás, onde tivemos essa prova, que foi uma prova, não sei se você viu ontem, era uma prova de uma... Eu vi um negócio de copo, tinha que encher os copos. É, de uma cerveja e tal, baseada no programa do Ratinho, né, vamos combinar? Ah, é? Não era muito original a prova, e acabou que a Raquel foi a que menos derrubou a água pra cair naquela gangorra lá, e deu tudo certo, né, e ela virou a nova líder, vamos ver. É, aí já foi a parte mais fácil, já foi a sorte, né, mas antes ela teve que descer aquela gangorra com os copos todos assim. Ela teve equilíbrio. Foi a que menos derrubou e tal, né, foi bem legal, ela fez mais de dois mil mililitros. Ser líder é tudo lá, né? É tudo, é tudo. Tem comida melhor? É, os brothers agora terão oportunidade de comprar o Poder Coringa também, porque tem uma nova novidade agora na casa, né, que faz a sua estreia na temporada e vai dar uma imunidade a quem arrematá-lo. O líder ganha dois vetos pra próxima semana, quem comprar o Poder Iluminado terá a formação do Paredão, né, na formação do Paredão, o... Ah, vai ter o Namira do líder também, que acontece amanhã. Quando três pessoas receberão pulseiras e correrão o risco de ir à Berlinda. Vamos ver. Ai, que enrosco, hein? É, terminaram. Você viu que não foi por causa da barba, né? Foi, na verdade, eles terminaram porque ela quer voltar pro jogo. Porque desde que eles começaram a namorar, ela ficava preocupada com ele, ficava preocupada com as amigas e aí ficava dividida e acabavam não participando do jogo em si. E ela quer voltar pro jogo. Mas ele chorou muito, viu? Ele ficou mal. Então era melhor ficar com o namorado, tá mais difícil. É, exatamente. O jogo, não sei se ela vai ganhar. Exatamente. Agora, namorado, não tá dando pra perder, faz. Como dizia minha avó, mais vale uma pomba na mão do que dois voando, né? Com certeza. Então, enfim. Mas ele ficou assim, ser concluído com envolvimento com o brother, ele tava prejudicando o jogo e tal. É, e parece que o brother ficou um pouco abalado com a decisão. Vamos ver. Será que fez tipo ou é verdade? Eu acho que é verdade. Eu acho que ele tava realmente comovido. Eu acredito nesse moço. Eu acho ele muito purão, assim, meio... Ele é muito bom nas provas e tal, mas ele tem uma coisa assim, meio meninão, meio puro e tal. Eu acho ele bem legal também. Nossa, o que olha é o que não faz trancar homem numa casa, hein? É, exato. Começa a chorar por amor. Chorar por amor. E após ter descoberto que o público do BBB24 avaliou sua liderança como alerta, o tal do Lucas Henrique foi contar pros seus aliados a novidade. Mas vamos ver que ele mentiu ali, quer ver? É, eu não sei não, né? Tava com uma carinha meio duvidada. Você viu que ele pediu pra mentir. Exatamente. Porque quando fala alerta é porque foi péssima a gerência dele como líder, né? E aí ele falou assim, ah, mas não fala pra ninguém só, quer dizer, tá jogando, né? Mas tá mentindo. Agora eu quero saber como está o Davi no jogo. Então, o Davi... Você acha que ele é o preferido do público? Ele é o preferido, ele e a Isabelle, né? São os dois preferidos. Mas eu, o meu preferido é ele. Eu gosto muito da Isabelle, acho que ela tá sendo muito fiel a ele, uma amiga legal e tudo. Mas eu gosto dele. Agora, você viu que o Davi chorou de saudades da namorada. Ele tá um pouco desestabilizado nesse sentido, né? Você tem a cena? É, tem a cena. Vamos ver? Ele chorando? Ele chorando pela namorada. Um choro por amor, isso da música. Olha que não é fácil não, hein? Então, você viu que ele, não sei se ele tinha bebido um pouquinho, mas ele tava emocionadíssimo. E ainda ouvindo Marília Mendonça aí, não há quem resista, né? Não tem lágrima que não escorra. Bom, e nós estamos com o repórter da Rede TV, o Marcelo Oliveira, que é um querido aqui, que eu vou te contar. Querido, amigo. Nem sei como te agradecer sempre pelo seu trabalho, por sua participação aqui em nosso programa, viu, Marcelo? Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a Deus por isso. E o Marcelo Oliveira, que foi cobrir o Carnaval na Bahia, tá lá ainda, obrigada a Cobertinho, o pessoal aqui da ETV, que permitiu que ele ficasse um pouquinho mais, porque a gente queria trazer aqui a Mani, né? A namorada, mulher, né? Do Davi. E o Marcelo tá lá em Salvador, na barraca da Mani, ao lado da esposa da Vi, vai conversar com ela. Vamos lá, Marcelo. Agora pra valer, ao vivo de Salvador. Vamos ver. Vamos lá. Olá, novamente, Claudete, Leão. Bom dia a todos que estão acompanhando o Vou Te Contar. Eu estou em Salvador aqui com a Mani. Já estou batendo altos papos aqui com ela, viu, Claudete? A Mani é uma pessoa muito divertida e agora tá com a escuta, ela tá ouvindo o estúdio também, e a gente tá conversando, ela tá aqui, ai meu Deus, o coração aflito, vocês falando aí do VT do Davi, né? A Mani chorando por causa do VT do Davi chorando lá na casa do BBB e a Mani chorando aqui em Salvador. Ô Marcelo, você pode perguntar pra ela, não sei se ela tá ouvindo bem, mas eu queria saber porque o Davi... Ela tá te ouvindo, Leão, ela tá te ouvindo. O Davi me chamou atenção logo de cara no programa pelo caráter dele, né? Uma pessoa de muito caráter, uma coisa que hoje tá rara no Brasil, né? E ele é novinho, né? Então eu fiquei muito encantado com ele nesse sentido. E se na vivência dele com ela, ele é assim também, essa pessoa tão firme de caráter. Leão, bonitão, bom dia, um beijo pra você, um prazer estar falando com você, com Claudete aqui. Vou aguardar vocês aqui na barraca, vir pra experimentar o X Calabreso. Eba, nós vamos. Davi é uma pessoa, assim, sincera, é... Venha, vou esperar. Davi, ele é uma pessoa sincera, assim, de caráter, é... O que mais me chamou a atenção em Davi é porque ele tem um pouco de mim, né? Eu também prezo por essa dignidade. Eu sou uma pessoa que as pessoas ainda brincam que eu sou politicamente correta. Mas ele é aquilo ali que ele tá demonstrando no programa. Ele é sincero, ele é verdadeiro. E é isso que me cativou, né? Eu tô com ele esse um ano e oito meses. E o que o público, Mani, fala com você aí? Aqueles que frequentam a sua barraca, o que que eles falam sobre o Davi? É, aqui virou um ponte, né? Porque, assim, como eu tenho ainda correria do dia a dia, fazer as coisas na barraca, chego cansada muito tarde, eu não acompanho todos os dias. Aí o pessoal vem aqui pra barraca, é o pessoal que vai me atualizando das coisas que acontecem. O pessoal tá gostando bastante. Tem pessoas que nem assistiam mais o programa, voltaram a assistir por causa de Davi. Ah, tem anos que eu não assisto, voltei a assistir por causa de Davi. É bom receber o carinho do público. O pessoal vem, abraça, quer tirar foto, quer saber um pouquinho de coisas, né? Da intimidade minha e de Davi, tá tendo massa. Ô, Mani, outro dia eu falei o seguinte, eu tô torcendo pra que o Davi saia com os 3 milhões ou mais do prêmio e que você, quando ele chegar aí, você tenha vendido o dobro do X Calabreso aí, você já esteja com 6 milhões. Mata! Tá vendendo bem? Quanto custa? Agora sim, depois do X Calabreso, sim. 10 reais. Ah, é barato. Marcelo, segue daí, então, você conversando. Tu já é quase pronto, viu, Claudete? Ah, segue aí, vai, que eu quero ver aí como é que é feito. Mostra pra gente aqui, Mani, então, o X Calabreso. Ela fez agora, hein, Claudete, pra gente, tá fresquinho e bonito. Olha isso aqui. Ela tem que mostrar o queijo derredido aqui também. Nossa, deu vontade. Olha aqui, tá suculento o negócio. Do que que é feito? Como é que é feito? Fala pra ela dar uma explicação. Ô, Mani, explica aí pra gente como você faz. Sim, ó, tem a carne do hambúrguer, queijo, presunto, a calabresa, que não pode faltar, cebola e um molho especial. O segredo é um molho especial. Não pode contar, né? Não pode contar. Agora é barato, hein? 10 reais é barato. 10 reais, é verdade. Quantos você vende por dia? A gente tá vendendo a base de 30. Ah, tá bom, já. Conte 5 a 30 por dia. Já ajuda. Faz uma propaganda da tua barraca aí, Mani. Onde fica? Convida o povo. É. A barraca, ela fica na rua Castro Neves, número 70, em frente ao Hospital do Exército. Esse hospital que eu conheci, Davi, nesse hospital que eu nasci. Aqui, além do X Calabreso, tem café da manhã, empim, cuscuz, tapioca também, que o pessoal gosta bastante, de carne do sol com banana. Então, venha, pessoal, conhecer o X Calabreso, me dá um abraço. Isso. Agora, me conta um pouco, como que eles se conheceram? Será que dá tempo da gente ouvir essa história? Essa história de amor? Ô, Claudete, isso que eu até queria mostrar pra vocês aqui, porque a barraca da Mani está bem em frente ao Hospital do Exército. Aqui, eu pedi pro Jailson mostrar pra gente. Aqui é o Hospital do Exército. Aqui que a Mani nasceu e aqui que ela conheceu o Davi. Por que você conheceu? Ele trabalhava aqui, Mani? Ele trabalhava no rancho aqui do hospital, na cozinha. Ele era um dos meus clientes. Mas, como a gente não tinha muito acesso, muito contato visual, um dia ele passou no portão ali e me chamou pra pagar, porque eu vendo o esqueto de cobrar e ele não gosta de comprar fiato. Ele passou, eu olhei de férias e falei assim, um gatinho. Eu que pra querer esse? E aí, a gente tinha um... Temos um amigo em comum e eu falei, perguntei, né? Porque o nome de guerra era Brito. Eu falei, Brito, tem namorada, Carlos? Aí, Carlos, peraí que eu vou perguntar. No mesmo instante que entrou pra perguntar, ele veio no portão me chamar. Você quer falar comigo? Eu, morta de vergonha, disse, ai, depois conversamos. Aí, ele, não, vem aqui. E ele brinca ainda hoje que eu cheguei lá parecendo um tomate vermelho de vergonha. E aí, começou a paquera, assim. Já está há quanto tempo juntos? Um ano e oito. Um ano e oito mesmo. Aqui na Bahia, os baianos contam o tempo em carnavais. Então, há quantos carnavais? No caso, dois, né? Ô, Mani, você tem ciúmes da Isabelle? Ele não está aqui, então não conta. Então, um só. Mani? Não, não. Eu até gosto de Isabelle, que Isabelle dá um toque nele lá, de vez em quando. Aí, eu digo, essa daí é das minhas. É isso aí, amiga mesmo, né? Muito legal. Tem alguém na casa que você torce o nariz, assim, que está doido para ver um paredão? Uma galera lá, né? Vamos deixar o jogo rolar. O Marcelo, eu sei que... O que ele aqui na barraca vai ser X calabresa com pimenta. Tá certo. Bem forte. Faz um quente aí, para quem merece. Marcelo, eu sei que você vai gravar uma matéria especial com a Mani. Uma simpatia você. A gente torce muito por você, pelo Davi. A gente torce sempre pela honestidade, né? Por aqueles que precisam, por aqueles que merecem, acima de tudo. Um grande beijo para você, Marcelo Oliveira. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigado, Marcelo. Mani, um beijo enorme. Estou aqui na torcida, viu? Nós estamos. Beijo. Beijo. Beijo, viu? Um prazer falar com vocês, viu? Obrigado, minha linda. Prazer é nosso. E o Marcelo vai gravar uma matéria especial, né, Marcelo? E a gente coloca aqui... Vou te contar. Isso mesmo, vou gravar uma matéria aqui. Eu vou experimentar o X Calabreso também. Por favor, dá uma dentada aí, vai. Com ela, fazendo o X Calabreso. Agora dá uma dentada ao vivo aí, para a gente ver. Vai. Eu vou lá fazer um merchan. Nossa, ela quer que... Você fica na linha. Então, alguém segura o microfone aqui para mim. Segura o microfone para ele. Vou pedir aqui o nosso amigo. Segura aqui. Isso. Marcelo Oliveira experimentando o X Calabreso. Isso aqui é pimenta. Não, é o molho especial. É, isso aqui é o molho especial. Vamos colocar um pouquinho no molho. Pimenta só para os inimigos, né? Exatamente. Os adversários. Não, a pimenta é para os locais aqui, eles estão mais acostumados, viu? É, nem me fale. Está bonito demais. Está mesmo. Nossa, essa hora, que fome que me deu, menino. Uma fome. 11h32. Bom demais? Delícia! Obrigada, Marcelo. Um beijo, beijo para a Mani. E estamos aguardando essa matéria especial. Legal, né? Muito legal. E ela é uma simpatia, hein? Adorei. Estou torcendo mais ainda para o marido. Bom, vamos a Leão. Mais fofocas aqui para a gente. Vamos continuar, é, falando ainda de BBB, a Pitel falando sobre ser mulher preta. Em conversa, no quarto, a Pitel comentou sobre ser uma mulher preta dentro do jogo e faz comparação com as estratégias de Davi. Vamos ver. É, você viu que ela se colocou ali e é importante, né, essa posição dela. Eu gosto da Pitel, eu acho que dessas todas aí é a que mais vai, eu acho que ela chega na final. Eu tenho impressão. Acho que nem todo mundo conhece essa gíria, mas acho que é Pitel porque é uma Pitelzinho, né, que se falava, né? Exatamente, ela é pequenininha. Bonitinha. Bom, e da Ana Hickman, o que que era? É, vou falar, antes só de falar aqui que a Beatriz ficou impressionada com as coisas que o Davi falou para ela. Ele, na verdade, estava dizendo que ela é um sucesso aqui fora e que o caminho dela foi passar por lá e ela entendeu que ele estava dizendo que ela tinha que sair, mas ele explicou, explicou para ela, ele às vezes é prolixo para explicar, mas ele deixou claro que ele não estava dizendo que ela tem que sair, ele estava dizendo que ainda que ganhe, vai sair um dia e aí aqui fora ela ia fazer sucesso. E o Marcos também deu uma declaração aqui fora, que já saiu, né, dizendo que ele ficou impressionado com a obsessão da Vanessa e da Yasmin com o Davi, que era quase uma obsessão das duas e tal, né? Foi isso. Bom, agora vamos falar de Ana Hickman, porque Ana Hickman entrou com uma ação agora, uma denúncia na justiça. Outra? É, dizendo que o marido infringiu aquela coisa da distância, do distanciamento. Ah, tá. Nossa, como acontece, infelizmente. Que ele ficou na porta do prédio dela e ficou de braços cruzados e quando ela saiu, ele olhou para ela de um modo ameaçador. E ela falou que... Aí o advogado dele disse que não, que a entrada no prédio dela... Que ela estava com medida protetiva, né? É, exatamente, medida protetiva. Aí ele, o advogado dele disse que não, que a medida protetiva dizia de 500 metros e que ele, onde ele estava ali em frente ao prédio dela, era mil metros. Agora... Ah, mas pelo amor de Deus, né? Pra quê? Respeito é bom e todo mundo gosta, né? O que é isso, né? Então, realmente, ele violou a coisa, né? Agora, ele falou também o seguinte, o Enio Murad, né, o advogado dele, falou assim, a Ana e Edu Guedes teriam coagido o empresário em um episódio recente na casa da apresentadora. A equipe ressaltou que a Alexandre está proibido de se aproximar da ex-esposa desde o ano passado, quando foi acusado de agredi-la dentro da mansão, né? Então, a coisa é grave e a Ana tem que continuar mesmo alerta e denunciando sempre. Seu Instagram? Arroba Leão Lobo TV. O meu arroba Claudete Troiano, underline oficial. E dignidade? Já. É já mesmo. Ah, e quero lembrar que amanhã tem espetáculo, 18h30, no Ruto Escobar, Confusões Italiana, se você não viu, vou adorar receber. Eu volto já. Vocês sabem que nós contamos histórias aqui no programa. A mulher gosta muito de história, por isso que novela faz sucesso. A gente se inspira com outras histórias, a gente fica mais esperto ouvindo histórias, né? Que podem ter um final não tão feliz. O dela teve, está tendo um final feliz, mas poderia ser muito ao contrário, viu? Porque traumas da infância podem desencadear momentos de muita conturbação na adolescência, na vida adulta, que às vezes acaba carregando a gente por uma vida toda. Parte disso aconteceu com a Marisa Freitas de Souza, que hoje está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marisa? Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. E qual a sua profissão? Eu sou engenheira de profissão e corretora de imóveis. Certo. E a sua vida teve histórias, assim, marcantes e não boas. Por que isso aconteceu? E como você conseguiu dar essa volta por cima e está aqui toda bonitona, dona de si no nosso programa? Obrigada. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada, Marisa. Obrigada pelo convite. Claudete, a minha vida foi assim. Eu nasci numa família que a minha mãe biológica me deixou na casa da minha tia, que é a minha madrinha, e falou, olha... Irmã dela? Não. Cunhada. Cunhada, exatamente. Então ela falou assim, olha, você cuida dela pra mim, que no final do dia eu venho te buscar. Isso acho que eu tinha um ano e meio, hoje eu tenho 48, estou esperando até hoje, né? Ela não voltou? Ela não... Ela foi embora? Só tinha você? Ela não voltou. São três filhos. Eu sou a do meio. E ela deixou os três? Não, só eu. Tá. É. E aí, fui acolhida muito amorosamente. Minha família é linda. Pela própria tia você foi criada? Pela própria tia, que hoje é minha mãe querida, que me criou. Que coisa! Foi assim a minha história. E os seus irmãos? Então, os meus irmãos, eu tinha uma irmã já, ela tinha uns dois anos e meio, a Mônica, e ela estava grávida de um menino. Então, o problema dela, que ela não... Da tua mãe. Da minha mãe, que ela não conseguia criar. Estava grávida, ela falou, olha, vou procurar emprego, você cuida dela. E a minha irmã deixou na avó. Uma coisa assim. Isso há anos atrás. Então, uma foi criada pela avó, a outra sumiu com a... Não. O menino sumiu com a mãe? Não. A minha mãe ficou com a minha irmã e com o meu irmão. E eu acabei ficando na casa da minha tia. E você nunca mais teve... Muito pouco. Nenhuma notícia? De vez em quando, ela ia, muito esporadicamente, quando era criança, me visitar, eu levava uns presentinhos, levava minha irmã, meu irmão. Mas nunca teve um contato tão grande? Não teve e, de repente, parou. E esse trauma, lógico, na tua vida, acarretou o que para você na fase da pré-adolescência e adolescência? Então, na adolescência, eu tive uma adolescência muito retraída. Eu não me sentia bonita. Eu não me sentia amada. E isso te levou a quê? A... Eu era uma... Eu estudava. Eu queria estudar e crescer na vida porque eu não era nada. Quando você é abandonada, você se sente um nada. Sim. Então, o que eu fiz? E isso está lá dentro, né? Fica guardado. Então, eu falei, eu vou estudar, vou trabalhar, para eu ser alguém na vida. Eu pensava assim. Então, eu sempre estudei, sempre trabalhei muito. Então, eu focava no trabalho. Na minha adolescência, eu quase não namorava, porque eu achava que o amor não era para mim. E os poucos namorados que eu tinha, não dava certo. Uma hora... E aquela marca lá dentro. A marca. E aí, um namoro aqui, outro ali, marcava mais ainda, porque machucava mais. E você tinha uma vida legal, quer dizer, né? Eu tinha. Estava no caminho... Sim. Certo. Mas não estava bem com você mesma. Como você conseguiu ficar bem consigo mesma? Eu só consegui quando eu ganhei... Eu fui fazer um negócio com uma amiga minha e ela me deu uma bíblia lá do Templo de Salomão. E ela me fez um convite para ir no Templo e eu não quis ir. Eu tinha preconceito. Eu falei, ah, eu não vou lá não, né? E veio a pandemia. E eu estava sozinha. Eu tinha terminado o namoro. Eu tinha um namoro que ia e voltava. E eu voltava. Então, na parte sentimental, nunca dava certo. E no meu trabalho, por conta da pandemia, eu estava sem trabalhar. Então, aí, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a conhecer um Deus. E depois você foi? E aí, o próprio Deus criou uma situação e eu cheguei no Templo de Salomão, numa reunião de segunda-feira, na entrada da Arca, que eu já tinha lido a Bíblia, vi que era todo o poder de Deus que estava lá. E aquilo transformou. E mudou? Transformou mesmo a tua vida? Tudo. Hoje você indicaria, você disse que você mesma era contra, falou, ah, lá não vou não. Hoje você diria, vai que a tua solução pode estar lá? Então, Claudete, quando eu comecei aí, eu tinha vergonha, eu tinha tanto preconceito que eu não contava para ninguém. E hoje, maior prova, eu estou aqui, diante de uma câmera, contando para todo mundo. Então, vá, faz aliança, porque se transformar a minha vida, vai transformar a pessoa. Essa aliança a gente ganha lá na segunda-feira. Aliança com Deus, está escrito Yeshua, Jesus em hebraico. Querida, eu queria te agradecer muito, pena que o nosso tempo é pequeno para contar uma história tão grande, tão bonita, tão renovadora. E para que preconceito? A gente tem que ir onde Deus está. E se está lá, procure Deus, porque é Ele que pode aumentar a tua fé, redirecionar a sua vida e te colocar num caminho de luz, que é isso que a gente quer para você. Uma boa tarde, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto